Eles estão pela primeira vez no nosso programa Recesa. Gente, que loja maravilhosa! Você que tá reformando, você que tá construindo, você que quer qualidade em azulejos e pisos pra sua casa, pra sua empresa, acaba de encontrar o lugar ideal, não é mesmo, Ana Paula? Ana Paula, você é uma das arquitetas, né? Isso, cada loja tem uma arquiteta que vai até a sua obra, faz a medição, especifica o produto e depois faz a paginação no computador. E tem custo? Não, nem custo. Não vai pagar nada por isso? Só o preço do material, caso seja aprovado o seu orçamento. Quer dizer, já começa com essa qualidade, com esse diferencial que você precisa na hora de deixar a sua casa linda. Vocês trabalham com produtos nacionais importados, né? Sim, com as melhores. E o que mais, além de azulejos, pisos? A gente tem também um ateliê que faz serviço de tabeira, cabochão, rosetom e um... Que às vezes é difícil de encontrar também, né? E aqui vocês têm. Olha, gente, tem um showroom completo, essa é a loja da Avenida Pacanibu, tem várias lojas. E eu queria mostrar um lançamento deles aqui, lindo, que é esta sala de banho, que é de aniversário. Exatamente, veio diretamente da Itália e está fazendo o maior sucesso. Todos os funcionários, a mão de obra, eles vieram da Itália para fazer. Gente, olha só a perfeição da colocação dos azulejos, né? Tudo no mesmo nível, isso é muito importante também, né? Olha, vale a pena. O que você ia falar? Pode falar. O preço também, né? Vamos lá, vamos mostrar um preço. Deixa eu pedir para o meu câmera, para o Alex trazer aqui a cerâmica, para a gente passar preço. Essa é a cerâmica, qual delas que é? Essa é a Tatooine, né? Vamos lá. Deixa eu pedir para o Camila chegar pertinho. Opa, está aqui, ó. Essa cerâmica Tatooine, na medida de 30 por 30. Qual que é o modelo? Quanto? 6,70 metros quadrados. Quantas vezes você faz o nacional? Cinco vezes. Importado? Seis pagamentos. Seis pagamentos. Gente, é só correr. Aqui eu tenho certeza que tem uma loja pertinho de você, de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 17h, Avenida Pacaembu, 1721, aqui no Pacaembu, municípios de Diadema, Santo André, Inter, Lararicanduva, Washington, Luiz, Avenida Brasil. Telefone de vocês, qual? 2631937. Gente, vem conhecer, porque é demais. Vem pra cá. Vem.